Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saldanha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje galera, vou estar falando com vocês sobre o evento de recarga, sobre o evento redenção e fragmentos de cubo mágico Bom galera, primeiro temos aqui o novo evento de recarga, essa nova mochila 4 criaturas que vocês podem estar adquirindo por 500 diamantes Faça uma recarga de 500 diamantes que você vai conseguir essa mochila E assim galera, você poderá estar coletando mais fragmentos de cubo, é isso mesmo Hoje você vai conseguir mais 10 fragmentos de cubo de graça E assim, quando você completar todos os fragmentos, você vai conseguir trocar por um cubo mágico E é só hoje hein galera, não deixem para amanhã, senão vocês vão perder esse fragmento Lembrando que amanhã vocês também tem o novo patch ETzinho para coletar de graça, porque a galera ainda vai dar de graça ele Então fiquem atentos ao jogo Bom galera, temos também 50% de desconto no Sorte Royale Então se você for girar no Sorte Royale, vai estar com desconto Esse pacote de redenção que não está em conta, então não vale a pena por enquanto Mas esse daqui da Balbal está em desconto Bom galera, eu vou falar sobre o evento redenção agora Como vocês viram, saiu meio que um trailer aí do Redenção O novo amanhã E assim, vocês podem estar vendo aí no jogo de vocês pela primeira vez E eu achei bem da hora, porque ficou muito bonita a animação E assim galera, o evento redenção chegou aí, vai ficar bastante tempo aí ainda no jogo Como sempre ficou nos anos anteriores E mais só que está com as diferenças Por exemplo, quando você entra aqui no Convocação Diária pela primeira vez Eles vão pedir para você desenhar Vou desenhar qualquer coisa aqui Mas vocês podem estar desenhando aí o que vocês quiserem E assim galera, quando vocês desenharem, vocês vão ganhar alguma coisa Depois que você apertar aqui em Convocação Aí vocês vêm aqui em Confirmar Que vocês vão estar ganhando alguma coisa E eu ganhei esses dois tokens que vocês vão estar utilizando logo E eu já vou explicar Bom, depois que você clicou aqui Você pode estar clicando em Baús Acumulativos galera Quando você completar todo o login diário Assim, meio que dizendo isso Você vai ganhar esse bastão Como assim? Vocês vão ter que ficar nove dias entrando todo dia E quando você acumular nove Nove login acumulativo Vocês vão conseguir a skin do bastão E aqui galera, é bem simples Está vendo cada um desses personagens aqui? Então, quando você clicar em Avançar Vocês vão estar desbloqueando Essa skin Totalmente gratuita Que eu já já vou mostrar para vocês Que é o pacote Cascudo E assim galera Esse pacote não é tão bonito igual os outros Mas é de graça Então, está bom demais Então galera, você tem que usar aquele token Que você ganhou lá no login acumulativo E já já vou mostrar também Que você pode estar conseguindo aquele token E outras coisas Como missão Então galera, quando você completar a missão Você vem aqui E clica ali Naquele negócio que eu mostrei para vocês Cada um desses negocinho aqui Você clica em Avançar Que você vai conseguir Passar de meio Que ele faz assim E quando chegar no meio Vai liberar a skin que você quer Lembrando galera Que temos também galera Outra coisa bem diferente Que veio aí Sobre o mapa de tesouro E assim Eu vou trazer isso No próximo vídeo Provavelmente hoje ainda Eu vou mostrar Sobre o mapa de tesouro E aqui seguindo Tem troca das criaturas Que você pode estar trocando Vários tickets Vários Esses itens comuns Aqui que vem Que vem normalmente no jogo Eu não gostei dessa parte Porque tem muito item ruim ali Que ninguém usa Mas fazer o que É de graça Então ninguém pode reclamar nada Bom Aqui está as missões galera Tem que derrotar um oponente Derrotar três inimigos Derrotar seis inimigos E derrotar dez inimigos Quando você completar essas missões Vocês vão estar ganhando Esse token amarelo aqui E como eu disse Vocês vão estar clicando em avançar E vai Quando chegar até o meio Você vai conseguir liberar a skin Quando você clica aqui galera Você pode também estar acessando Um evento Aqui em batalha De uma nova manhã E como vocês viram Apareceu o mapa do tesouro Então galera Vocês vão ter que Pegar um tesouro no mapa E eu vou trazer isso No próximo vídeo Então Fiquem atendos ao canal Ativem as notificações Se inscreva Que eu vou estar mostrando Sobre isso para vocês Valeu Tamo junto E tchau 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 Tchau